Era por volta das duas horas da manhã quando três homens mascarados utilizam um pé de cabra para forçar a fechadura e entrar na loja. Eles rapidamente pegam uma caixa de som que estava à mostra e se dirigem para o balcão, onde furtam alguns relógios e um iPhone. Um deles abre a gaveta do caixa e pega o dinheiro, enquanto o outro vasculha o restante das gavetas à procura de outros objetos. Antes de saírem, um dos homens ainda pega um videogame que estava em uma bancada. Nós estamos aqui na loja no centro da cidade de Piuí, na rua Benedito Valadares, que foi furtada na madrugada desta quinta-feira, onde três criminosos, em uma ação rápida que durou aproximadamente 30 segundos, eles levaram uma Boombox 2, um videogame, um Playstation 4, seis relógios de pulso, aproximadamente R$ 140,00 que estava no caixa, além de um iPhone 11, que estava em manutenção, um iPhone 11 de um cliente. O total aproximado do prejuízo, em torno de R$ 6.500,00. O proprietário da loja entrou em contato com a Polícia Militar, que já registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Militar informou ainda que trabalha com o auxílio das câmeras de segurança das lojas próximas ao local do crime para tentar descobrir quem são os autores e para onde eles possam ter fugido.